Está em curso em Itália até à meia-noite uma greve de 24 horas da companhia aérea Alitalia. O protesto envolve pilotos e assistentes de voo e terá levado ao cancelamento de mais de 200 ligações aéreas esta quinta-feira. Dos cerca de 26 mil passageiros afetados, 70% terão ainda assim conseguido arranjar um voo alternativo.